TNT, detone! MaterSkin, uma declaração de amor para o seu bebê. E Odyssey, presta por ter feminino. A roupa mais bela que pode vestir uma mulher são os braços do homem que ela ama. Mas para aquelas que não tiveram a sorte de encontrar essa felicidade, eu estou aqui. Essa frase foi dita pelo estilista Yves Saint Laurent, que foi um dos nomes mais importantes da alta costura do século XX. E ao lado de Dior e Coco Chanel, transformou Paris na capital mundial da moda. Hoje, dia 1º de junho, faz dois anos que ele morreu. E nós do Dany, se não poderíamos deixar de fazer uma homenagem ao estilista e ao homem. Aos 17 anos, foi trabalhar com o estilista Christian Dior e 4 anos depois, tornou-se diretor criativo da grife quando o sementor morreu. Mas a sua carreira na moda foi interrompida quando foi convocado pelo exército francês durante a guerra de independência da Argélia. Mas ele ressurgiu como uma fênix, fundou sua própria grife ao lado do seu então companheiro e sócio durante a vida toda, Pierre Berger. O ponto alto da sua criatividade foi o lançamento do smoking feminino nos anos 60. E a liberdade dada por Chanel agora ganhava poder com o novo traje e tudo o que ele representava, que era a nova atitude feminina. Aliás, versões femininas de clássicos masculinos tornaram-se uma característica do estilo de Saint Laurent. Foi ele o responsável pela criação do vestido trapézio, do estilo safari, pela popularização do preta-porter e também o primeiro estilista do mundo a usar manequins negras em desfiles de moda. Depois de 40 anos de carreira, em janeiro de 2002, o estilista anunciou que estava deixando o mundo da moda. Saint Laurent morreu seis anos depois, em Paris, por causa de um tumor no cérebro. E se Chanel libertou as mulheres, Yves Saint Laurent lhes deu poder. E se hoje você usa calças, terninhos, blazers? Agradeça a Saint Laurent. Quer saber mais? Então acesse o Danice, www.danice.com.br e siga a gente também no Twitter, arroba danicefreitas. TNT, detone! Mater Skin, uma declaração de amor para o seu bebê. e Odyssey, preta-porter feminino.